Se a porta está fechada pra você E tu pensas que tudo perdido está O caminho é estreito e te apontam Os espinhos que querem te maltratar A muralha vai surgindo a cada dia No horizonte que estás sempre a olhar Eita Deus, que hino maravilhoso, né? O caminho está estreito, mas é o caminho certo É o caminho estreito O caminho da bênção é o caminho estreito Descansa no Senhor Glória a Deus Bom dia, meus amados, amadas do Senhor Jesus Hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro Final de semana chegou Como é que o pessoal fala? Sextou, é? Sextou Eita, agora É, povo, agora eu estou com essa, né? Pai do Senhor, né, amor? Pai do Senhor, bom dia Como diz aqui, sextou Mas o nosso Deus não mudou E a porta está aberta, né, pastor? E o caminho estreito, como o louvor disse É o caminho certo É o caminho que chega na presença do Senhor Aleluia Um dia abençoado para nossas ovelhinhas E a todos vocês que estão aí Já nos acompanhando Que vão assistir posteriormente Que Deus abençoe esse dia Em nome de Jesus Muito bem, amados Compartilhe, né, pastor? É, sim Compartilhe Eu ia pedir exatamente isso Para compartilhar e para se inscrever aqui no canal Isso, dê seu joinha Porque você compartilhando Você está fazendo o livro de Jesus Como assim você foi alcançado Você também vai alcançar vidas Em nome de Jesus Muito bem, amados, queridos Nós vamos trazer uma mensagem Falando sobre as bênçãos de Deus Bênçãos é tudo aquilo que Deus quer dar Aos seus filhos, as suas filhas As bênçãos de Deus, elas são incontáveis Deus nos ama e gosta de nos abençoar É verdade As bênçãos de Deus são sempre boas A maior bênção que Deus nos deu Foi a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo E aí, o que é que você pensa? Que Jesus, ao se sacrificar Nos deu o exemplo De que a bênção tem um preço Tem um sacrifício Qual é o sacrifício do crente? Resistir a esse mundo pecaminoso Para permanecer na presença do Senhor Fazer a vontade de Deus Obedecer aos seus preceitos Para ser merecedor e merecedora Da sua graça O seu favor e merecido Efésios, capítulo 1, versículo 3 Olha o que é que diz Bendito seja o Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Nós já estamos abençoados Nas regiões celestiais Aleluia Há uma cidade santa sendo preparada Para o povo de Deus Isso é algo tremendo, né? Olha aqui Tiago, capítulo 1, versículo 25 Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita Que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei Não esquecendo o que ouviu Mas praticando Será feliz naquilo que fizer Você está vendo aqui amor Que a palavra de Deus está dizendo Que aquele que faz o que Deus manda Será feliz em tudo aquilo que fizer A palavra de Deus nos promete bênçãos gloriosas Pedro falou para Jesus Senhor, eu deixei meu barco Minhas redes Deixei minha pesca E estou seguindo o Senhor O que é que eu vou ganhar? Jesus disse Pedro, nesta vida cem vezes mais E na outra vida uma coroa de salvação Aleluia Olha aí, 1 João, capítulo 3 Versículos 21, 22 e 23 Amado, se o nosso coração não nos condenar Temos confiança diante de Deus E recebemos dele tudo o que pedimos Porque obedecemos aos seus mandamentos E fazemos o que lhe agrada Este é o seu mandamento Que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo E que nos amemos uns aos outros Como Ele nos ordenou Agora você veja que a bênção está condicionada A obediência Né amor? Você não vê em momento nenhum Deus dizendo que vai abençoar Esteja você do jeito que você estiver Não A palavra de Deus diz Que Ele quer do jeito que está Mas não com É, para Ele transformar Exatamente Venha do jeito que você estiver Mas sabendo que Deus vai te transformar Deus vai te mudar Deus vai te abençoar Não tenha dúvida Mas Ele quer que você diga Senhor, me mude Me molde, me molde, me refaça, me desmanche E faça de novo Aleluia Aí nós estamos agora começando Um período carnavalesco E nesse período Nós queremos dizer que Uma das bênçãos de Deus São os livramentos Essa época É uma época de muita morte É uma época onde acontecem muitas coisas Eu até mostrei no ensino de ontem Que meu irmão mandou para mim um vídeo Falando que Mossoró Nossa cidade aqui Está na segunda posição Como cidade mais violenta do Brasil Onde acontece o maior número de assassinatos Primeiro Feira de Santana Segundo Mossoró Terceiro Salvador E por aí vai Mas olha o que diz o Salmo 3 No versículo 8 Do Senhor vem o livramento A tua bênção está sobre o teu povo Aleluia Aleluia E uma das coisas que Deus ama no crente Sabe o que é, irmãos e irmãs? É quando nós não nos esquecemos Daquilo que Ele faz por nós O crente que tem um coração grato a Deus Ele sempre vai ter as suas causas defendidas por Deus Para que ele tenha mais motivo para agradecer Eu gosto de dizer isso Quanto mais você agradecer Mais você vai receber Olha o Salmo 103 Versículos de 2 a 6 Bendiga o Senhor minha alma Não esqueça nenhuma de suas bênçãos É Ele que perdoa todos os seus pecados E cura todas as suas doenças Que resgata a sua vida da sepultura Oh glória E a coroa de bondade e compaixão Que enche de bens a sua existência De modo que a sua juventude Se renova como a águia O Senhor faz justiça E defende a causa dos oprimidos Eita Deus Aleluia Glória a Jesus Aí as bênçãos É só bênção para o céu Não aqui na terra Olha aí Provérbios 10, 22 A bênção do Senhor traz riqueza E não inclui dor alguma Traz riqueza e não inclui dor Porque vem do Senhor Mas o que vem do diabo? Ah o que vem dele É venda de drogas É destruição Quando as pessoas pensam que estão ricas Estão pobres Nós vimos agora por exemplo Prisão de homens que perderam tudo que tinha O governo federal confiscou tudo que tinha para Porque era o dinheiro adquirido com venda de droga Com prostituição Então o governo confisca tudo Toma tudo Olha aqui o que diz o Salmo 24 Versículos 3, 4 e 5 Quem poderá subir o monte do Senhor Quem poderá entrar no seu santo lugar Aquele que tem as mãos limpas E o coração puro Que não recorre aos ídolos Nem jura por Deus esfalso Ele receberá a bênção do Senhor E Deus o seu Salvador Lhe fará justiça Glória a Deus Aleluia Ou seja, vale a pena Andar nos caminhos do Senhor Vale a pena fazer a vontade do Senhor Vale a pena seguir os ensinamentos de Deus Para a sua vida Porque seguindo os ensinamentos de Deus Você está livre de muita coisa ruim neste mundo O crente que rejeita o pecado É aquele crente que busca em Deus A salvação do seu lar Da sua família Da sua casa Não é verdade? Quando você busca a Deus Você está dizendo para Deus Que entrega a Deus Que consagra a Deus Tudo aquilo que lhe pertence Glórias a Deus Olha o Salmo 65, 4 Como são felizes aqueles que escolhem e trazem a ti Para que vivam nos teus atos Atos a igreja Transbordamos de bênção na tua casa Do teu santo templo Oh glória a Deus Glória a Jesus Cristo Olha aqui O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com a sua gloriosa riqueza Em Cristo Jesus O ensino de hoje Na sua família Na sua família Na sua família No seu comércio Calvário para nos salvar Pai nós louvamos o teu nome E agradecemos Sim meu Deus Porque sabemos o quanto Jesus sofreu O quanto foi difícil para o Senhor Jesus Suportar aqueles açoites Aqueles cravos pregados em suas mãos Em seus pés Ali sanguentados Senhor Morrendo e dizendo Pai Perdoai Porque eles não sabem o que fazem Ah Deus O teu amor expresso Na cruz do Calvário O teu lindo e maravilhoso amor expresso Ali nos mostra Deus O quanto o Senhor é perfeito O quanto o Senhor nos ama E como é bom Deus Andar nos seus caminhos Deus Nós queremos pedir proteção Para as famílias Durante este período de carnaval Queremos que o Senhor Determine a teus anjos Que se acampem ao redor De cada um dos nossos familiares Que o Senhor proteja Todas as nossas ovelhinhas Cordeirinhos Pai Que a tua mão poderosa Esteja estendida Guardando todos Debaixo da tua santa proteção Pai guarda E dá livramento Deus A todos que te amam Aos dizimistas Ofertantes desta obra Aos que tem votos E propósitos com ela Aos que são inscritos no canal Senhor Os que estão aqui Senhor Dizendo através dos seus likes Dos seus compartilhamentos O quanto amo a tua obra E eu peço a tua recompensa Deus Para que o Senhor transforme O choro em sorriso Para que o Senhor alegre O coração dos teus filhos e filhas Oh paizinho querido Deus amado Abençoa Dá livramento Deus Visita o coração da mãe aflita Visita o coração Senhor da esposa desesperada E traz Deus A certeza do teu amor Do teu carinho Dos teus cuidados É isso meu paizinho querido Meu Deus amado Que nós pedimos E já agradecemos Pai No santo e poderoso nome Do Senhor Jesus Cristo Guarda-nos E nos livra De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade E que teu nome santo seja louvado Olha para nós Deus E veja a necessidade Que nós temos Do teu imenso amor Do teu grande carinho É assim que oramos E agradecemos No santo e poderoso nome Do teu filho amado Jesus Amém Amém papai Amém Amém papai Glória a Deus Glória a Deus Louvado e grande Seja o nome Como é lindo ver uma criança orando É lindo Amados queridos Inscrevam-se aqui no canal Compartilhe Esta mensagem Com esta oração Da manhã E seja o seu pedido De oração aí Que nós vamos orar Por você Pela sua família Em nome de Jesus Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Obrigado Beijo nas nossas ovelhinhas Deus abençoe Acho que esta aqui é eu É, falece com você Obrigado viu Deus abençoe Daqui a pouco Nós nos encontramos No culto do lar Fiquem na paz Do Senhor Jesus Amém Amém